Olá amigos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Viana Manutenção e desta vez o on-box de um aparelho GRI de 9.000 BTUs. Este equipamento que é da linha EcoGarden. A linha EcoGarden da GRI tem na versão on-off, que vai de 9 até 30.000 BTUs, e a versão inverter, que vai de 9 a 24.000 BTUs. Vamos começar aí abrindo a caixa e mostrando os detalhes deste equipamento. Ele promete 60% de economia de energia em comparação ao equipamento convencional. Dá 6 anos de garantia, como dá para mostrar aqui, a caixa já vem formando 6 anos de garantia. Agora lembrando pessoal, essa garantia dos equipamentos e dos ar-condicionado, grande parte das marcas é somente com instalador autorizado, instalador credenciado. Vamos abrir aqui e mostrar o evaporador. Abrindo agora o evaporador. O evaporador é a unidade que fica na parte interna do ambiente. É na verdade a parte que refrigera o ambiente. Então tem duas unidades no ar-condicionado, tem a parte do condensador e o evaporador. Ele vem aqui dentro da embalagem do evaporador. O kit que vem com manual, vem com algumas peças do filtro também, vem com controle remoto. Deixa eu abrir aqui para ver o que vem mais. Vamos lá. Aqui são partes do filtro pessoal. Vou passar mais detalhes e colocar aí na descrição algumas informações do filtro, que vem nos equipamentos da GRI. Controle remoto e o manual. Manual de operação e instalação. No mesmo manual. Algumas marcas vêm separado. Manual de operação, que é o do usuário. E manual de instalação, que normalmente fica com o profissional, o instalador. Na GRI vem no único manual os dois. Tanto de operação quanto o manual de manutenção. Instalação e manutenção. Aqui vem também as conexões. Forcas flange da unidade evaporadora. Os parafusos para fixação da unidade. E a pilha para o controle. Vamos agora ver como é que é o design desse equipamento. Pronto. O equipamento já vem com um visual moderno. Selo Procel. Ele é da classificação A, esse tipo de equipamento. E os detalhes internos eu vou fazer em um review desse equipamento. Após fazer a instalação, vou fazer o review também desse equipamento. E aqui está o evaporador. Vamos ver aqui o detalhe da classificação energética. É um equipamento que tem uma tensão elétrica de 220 volts. E vamos agora fazer a abertura do condensador. Que é a parte que fica na área externa. Então o ar-condicionado, ele puxa o calor do ambiente através do evaporador. Esse calor é transferido pelo fluido refrigerante, que é o gás. Muita gente chama de gás. Vem até o condensador e o condensador dissipa para o ambiente. Vamos agora ver os detalhes do condensador. Vou colocar os detalhes também sobre o peso, nível de ruído desse equipamento. Vou colocar aí no vídeo para vocês. Sempre faça conferência quando eu fizer o recebimento de um aparelho de ar-condicionado ou qualquer outro equipamento pessoal. Verifique os detalhes da caixa. Se a caixa não tem pontos amassados, antes de fazer a abertura. Tá bom? Tanto da unidade evaporadora quanto condensadora. Faça a verificação da caixa. Verifique se não tem pontos amassados. Que pode acontecer, às vezes até no transporte. E agora fazer a retirada do condensador. E aí está o condensador do Split EcoGarden. Isso aqui é a parte da serpentina. É 100% cobre a tubulação desse equipamento. E conta também com uma proteção extra contra a maresia ou a interferência do ambiente. Bom, vamos dar uma olhada aqui na frente dele. Olha só. Essa aqui é a unidade condensadora do tipo com descarga horizontal. Então, joga o vento para frente. É necessário ser instalado em ambiente que não tenha uma interferência na parte da frente. Para não haver o risco do ar quente bater e voltar. E aqui é a etiqueta da unidade condensadora. O equipamento vem com fluido refrigerante. Que é o gás que a gente chama R410A. Que é o gás ecológico. Ele tem aqui as informações importantes. Vamos lá. Nível de ruído. É muito importante. Os usuários acabam verificando muito isso. 50 decibéis o nível de ruído. Já vem com refrigerante de 650 gramas. A carga de refrigerante. O peso da unidade. 26,5 kg. Para ser ligado a uma tensão de 220. Que é a voltagem, como chamam. E a frequência de 60 Hz. E esse é o modelo da unidade condensadora. E é isso aí, pessoal. Isso aí foi o on-box da máquina 9000 BTU EZECO GARDEN da GRI. Mais detalhes você vai ter na descrição desse vídeo. Dá uma olhada, veja os detalhes. Se você tem dúvida ou observação. Posta aqui no comentário. E é claro, se não for inscrito no canal. Se inscreva e compartilhe também com os amigos. Tá bom? Então até o próximo vídeo desta máquina aqui.